Chantipessoas, Vitor Dias do canal Lego Maker, diretamente do estúdio West Sosdite. Hoje vou fazer Speed Builder desse Hero Assemble Spider-Man. Antes disso já curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, bebam água e sigam meus bons! Então pessoal, esse aqui é o Spider-Man Heroes Assemble, um bootleg que eu comprei da Shopee. Ou um caosinho, ou um similar, eu prefiro bootleg, esse aqui é claro do Homem-Aranha. A caixinha até que é bonita, está mostrando bem aqui o Homem-Aranha, como se fosse um produto oficial da Marvel. E aqui atrás você já nota a caosice quando você vê que o Hulk está com o sinal do Lanterna Verde e o Thanos do Lanterna Amarela. Os outros estão certos aqui. Homem de Ferro, Capitã Marvel, o Thor, o Capitão América, o Homem-Aranha e o Veno. Talvez eu consiga os outros quatro que faltam, talvez, não sei. Porque esse aqui eu paguei R$25,00 na Shopee, só que agora para os outros três o vendedor aumentou um pouquinho o preço. E, sinceramente, para mim, acima de R$25,00 isso aqui não vale. Vamos ver se as peças são boas. Muito parecido com aquele Ninja que eu comprei uma vez, já mostrei para vocês, o Ninja K.O. Verde e Ninja K.O. Vermelho. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.